Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a segunda-feira começa com bastante notícia. A gente tem o presidente Jair Bolsonaro que apresenta uma boa evolução clínica, ele já começou a ingerir alimentos pastosos e tem feito exercícios no corredor do hospital Albert Einstein, onde está internado em São Paulo. Na última sexta-feira ele publicou uma medida que está na edição de hoje do Diário Oficial, é o indulto a presos com doenças graves ou terminais, é o chamado indulto humanitário. Ficam de fora dessa medida aqueles condenados por corrupção ou crimes hediondos, por exemplo. Lembrando que o ex-presidente Michel Temer no fim do ano passado não assinou o indulto, deixando então para o próximo governo decidir sobre a questão. Em Brumadinho continuam as buscas por pelo menos 160 desaparecidos. O Ministério Público do Trabalho discute hoje com a Vale o socorro às vítimas da barragem. E hoje em algumas escolas de Brumadinho é dia de volta às aulas, 18 dias depois da tragédia. Aliás, volta às aulas também aqui em Brasília, principalmente para quatro escolas do Distrito Federal, que vão adotar o modelo de gestão compartilhada entre o GDF e a Polícia Militar. É o modelo cívico-militar. A gente vai apurar essa história, vamos lá acompanhar como é que está o retorno, como é que está o retorno às aulas desses estudantes. A gente espera você, nosso site é o Agência Brasil, ou então pela Rádio Nacional, no Nacional Informa e no Repórter Nacional ao Meio Dia, e também na TV Brasil e aqui nas redes sociais. Uma boa semana a todos.